Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode divulgar os produtos da Morada da Floresta e receber um crédito na nossa loja virtual para suas futuras compras. O primeiro passo é você clicar em loja.moradadafloresta.eco.br, colocar aí na internet. Você deve rolar na nossa loja virtual até nessa parte do rodapé e clicar em programa de recompensas. Quando você clica em programa de recompensas, você vai ter acesso aqui às primeiras informações que explicam basicamente que você pode criar um link, divulgar para os seus amigos pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo YouTube. E aqui você vai ter um gerenciamento completo em tempo real das vendas que acontecerem, conseguir inclusive realizar saques acima de R$100,00 se você for pessoa jurídica. Então, você clica em clique aqui e comece a divulgar. Nesse momento, você deve realizar o seu cadastro, ou se você já tiver login, fazer o seu login, ou você clica em entrar com o Facebook. Quando você clica, então, em entrar com o Facebook, você vai dar aqui no seu painel de controle. Aqui na lateral, existem todas as ferramentas que nós temos aqui na nossa loja virtual. Quando você clica, então, em programa de recompensas, você vai estar dentro desse painel de afiliados, onde você pode estar criando um link para poder realizar uma divulgação. Eu vou abrir aqui em outra aba a nossa loja virtual da Morada da Floresta. Aqui na loja virtual, você vai ter acesso a todos os produtos da Morada da Floresta. A Morada da Floresta tem três marcas. A marca UMI, a marca Bebês Ecológicos, a marca Ecoabs, e temos uma parceria com a marca Bela Gil. Então, por exemplo, se você deseja divulgar um produto específico, por exemplo, aqui eu quero divulgar a lingerie absorvente. Eu vou copiar o link do produto que eu desejo divulgar, essa categoria, que são as lingeries. Vou até aqui a minha parte dos banners, na ferramenta de afiliados. Vou colar o link e vou clicar em Obter Link. Nesse momento, aqui o meu link já foi criado. Se você clicar aqui, você vai dar na loja virtual, exatamente na parte da lingerie, que é a parte onde as pessoas, as suas amigas, as pessoas que você indicar, vão estar realizando a compra. Você pode personalizar o teu link. Existe aqui uma ferramenta, você vai entrar no site Bitly, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É uma ferramenta gratuita, onde você pode encurtar o link. Então, você coloca, você cola aqui o link longo, você clica em Create, e ele vai encurtar o link para você. Aqui a ferramenta Encurtou o meu link. Você pode aqui dar um título, inclusive, para esse link que você tem, aí, o teu acesso. E você pode customizar. Você pode, por exemplo, escrever o seu nome e dar um nome próprio aí para esse link, o nome que você quiser. E aí você salva. Salvei. Perfeito. Posso aqui copiar esse link para poder fazer um teste. Apertei para copiar. Vou fazer um teste colocando aqui em outra aba o meu link, Ana Lingerie, dou um Enter. E ele vai dar exatamente nessa aba da nossa loja virtual, ciclo menstrual da Lingerie Absorvente. Então, aqui, qualquer venda que acontecer com esse link de afiliados vai gerar um crédito que vai ficar no seu cadastro na nossa loja virtual. Qualquer dúvida, deixe aqui para mim nos comentários. Obrigado. 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 Obrigado.